Você já viu falar sobre o livro Céu Sem Estrelas de Iris Figueiredo? Sim? Não? Bom, é sobre ele que vamos falar na dica de hoje, então chega mais! Céu Sem Estrelas conta a história de Cecília, que acabou de completar 18 anos e não está numa fase nada fácil. Eram muitas perguntas e eu não queria descobrir as respostas. Era cansativo viver com o cérebro que pensava demais. Mas você não precisa entender as pessoas sempre. Ninguém consegue, por mais que tente, mais do que compreensão, as pessoas buscam apoio ou às vezes só alguém disposto a ouvir. Ela perdeu seu primeiro emprego, acabou brigando com a mãe, foi uma briga tão feia que ela acabou saindo de casa e está passando um tempo na casa da sua melhor amiga Yasmin. E nisso ela acaba se envolvendo com Bernardo, que é irmão da Yasmin e que os dois sempre foram apaixonados um pelo outro e acabam desenvolvendo um romance. E nisso nós vamos ver que os dois têm vários problemas internos e que precisam resolver para que essa erravação dê certo e para que Cecília também volta a passar por uma fase melhor. E é mais um livro nacional da autora Iris Figueiredo. E assim, é um livro jovem e adulto, onde temos a Cecília acabando de fazer 18 anos, que não está numa fase nada fácil, que ela entrou na faculdade. E que a gente sabe também que esse período da faculdade pode ser uma nada fácil. A gente tem vários questionamentos internos nas nossas decisões, se a gente fez a escolha certa ou não, qual caminho seguir. Então é um período que eu acho que todo mundo pode identificar e esse livro aborda muito bem. Não existe um céu sem estrela, Cecília. Mesmo quando estão cobertas pelas nuvens, ainda estão lá. A gente só não consegue enxergar. Eu era grande e gorda, então as pessoas me chamavam de fortinha. Eu não me sentia forte. Demorei muito tempo até encontrar a minha própria força. Cecília é uma protagonista, assim, que é uma menina gorda e tem baixa autoestima e passa por alguns transtornos mentais. E eu acho importante a Iris Figueiredo abordar isso, porque talvez seja o problema de muitas pessoas. E tipo assim, muitas pessoas não conhecem esse livro, então fica bacana conhecer, porque talvez ela se identifique na personagem. Porque não é simples, sabe, ouvir certos tipos de comentários, certos tipos de piadinhas, e você lidar com o seu eu interior. É muito complicado. E fica aqui o aviso de gatilho, porque é um livro que aborda depressão, ansiedade, ataques de pânicos e autoflagelação. Então, se você é sensível, já fica aqui o aviso, porque na leitura eles abordam, sim, esse tema. Odiava ser encontrada daquele jeito. Passava a maior parte do tempo escondendo meus sentimentos, medos e inseguranças. Não queria que vissem aquela parte de mim, vulnerável. E tentava ao máximo disfarçar quem eu era. Tinha perdido mais uma vez a batalha que sempre travava contra a minha cabeça minhas ideias loucas. A narrativa do livro é em primeira pessoa, e são capítulos alternados, onde tem um capítulo Cecília faz a narrativa e no outro Bernardo faz a narrativa. E a gente pode perceber que como a falta de comunicação é um dos principais problemas, acho que enfrentado por vários relacionamentos, né? Como se talvez eles conversassem mais, fossem mais amigos, a relação poderia desenvolver um pouco melhor. Mas é um problema muito comum, né? E o livro aborda sobre isso. As outras protagonistas, como as amigas de Cecília, né? A avó de Cecília, assim, elas são um fofo, vale muito a pena, assim, a gente acaba se envolvendo com as outras personagens também. A mãe, nem, assim, mais ou menos, digamos assim. Mas a gente se identifica, a gente também se sente amigas de Cecília, sabe? Acho muito bacana a relação que ela tem com essas personagens. Ou seja, é um livro que faz com que a gente sinta empatia, não só pela protagonista, mas pelos personagens. E, assim, no final, tem uma mensagem muito bonita, uma mensagem muito importante. Eu acho que vale a pena, assim, você buscar essa leitura. É um livro que tem 370 páginas, acho que vale super a pena. Você que tá atrás de um romance, atrás de um autor nacional, atrás de uma leitura jovem adulta, né? Esse livro, Céu Sem Estrelas, traz uma mensagem bacana. E ainda mais que a gente tá aqui no Setembro Amarelo, é importante a gente falar sobre livros, séries, filmes que abordem o tema de transtorno mental, né? Da saúde mental. Eu acho que vale a pena, sim. Cecília era uma caixinha de segredos e mentiras, tentando encobrir as partes feias da vida e pintar uma versão melhor de si mesma para o mundo. Ela não queria que sentisse em pena. Às vezes eu me perguntava o que queria da vida, para onde estava indo. O tipo de coisa que a gente se pega pensando de madrugada, quando ninguém pode entrar na nossa cabeça e ver o quanto é uma bagunça. E eu espero que você tenha gostado dessa dica aí. Até a próxima!